O ciclista e triatleta atropelado enquanto treinava ontem na rodovia Manuel Urbano foi enterrado hoje. Para a família vão ficar as boas lembranças. O bom pai que deixa os dois filhos e o triatleta exemplar. É uma perda irreparável. Nesses horas a gente não tem nem como expressar. A gente só pede que as autoridades olhem um pouco com mais atenção para isso. Eudes Aire Júnior treinava na altura do quilômetro 16 da M70 que liga Manaus ao município de Manacapuru quando foi atropelado por uma picape. Tanto a vítima quanto o motorista que causou o acidente seguiam para Manaus. O motorista da picape, o comerciante Ronaldo Rodrigues da Costa, prestou depoimento na delegacia de Iranduba, onde foi autuado em flagrante por homicídio cuposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança no valor de 5 salários mínimos e vai responder em liberdade. A polícia não divulgou o que o motorista alegou em depoimento, mas a suspeita é que ele teria dormido ao volante. A M70 é uma das rodovias preferidas dos ciclistas para treinamento nos fins de semana. Nós estamos em campanha para que isso nunca mais aconteça no trânsito, porque nós precisamos ter um trânsito mais organizado, que tenha uma segurança não só para os ciclistas, mas também para os motociclistas e para todos os carros em geral. Triatletas e ciclistas do Amazonas começaram a planejar uma manifestação para pedir paz no trânsito. O ciclista foi enterrado neste cemitério no Tarumã. Comovidos, familiares e amigos de treino prestaram homenagens. As meninas do time de Iranduba têm um novo desafio pela frente. Quarta-feira jogam fora de casa contra o Ferroviária de São Paulo. Bola rolando! Dia de treino para as meninas do Iranduba. A preparação é para enfrentar o Ferroviária de São Paulo, um adversário considerado forte. A expectativa é a melhor possível de estar enfrentando um forte adversário. E a gente está se preparando muito bem para ir lá e conseguir um belo resultado. Sabemos as dificuldades. E por aqui nada de moleza. A jogadora Jenny sabe que para conquistar o Campeonato Brasileiro Feminino é preciso suar a camisa. O grande jogador só quer jogar grandes jogos, né? Ninguém quer bater em bêbado no caso. Tipo, ah, jogar ali 20 a 0. Qual a graça do jogo? E jogo que é equilibrado, jogos difíceis, dá mais emoção, adrenalina alta. E são esses jogos que a gente tem que querer. Identificar os erros nos jogos anteriores é uma das estratégias para mudar de tática e melhorar o desempenho da equipe. E agora contra o Ferroviária não pode ter mais os erros que aconteceram no Piauí, que aconteceram contra o Santos. E a gente só tem que evoluir e trazer a vitória lá da Ferroviária para que a gente encaminhe a nossa classificação. Enfrentar o Ferroviária vai ser duro, vai ser difícil. A gente sabe das qualidades que tem a equipe. Elas vieram de um campeonato forte também, que é a Libertadores, foram campeãs, né? O time do Iranduba viaja amanhã para São Paulo, onde enfrenta a Ferroviária no dia 3, às 5 horas da tarde, na Arena da Fonte, em Araraquara. A polícia prendeu 12 carros roubados em Quari e 5 pessoas foram presas. Carros de luxo e populares eram roubados aqui em Manaus e vendidos em Quari a comerciantes e empresários a preços abaixo do mercado. Carros são roubados aqui em Manaus e distribuídos para o interior. Lá já tem um grupo que vende esses carros roubados, né? Por certas pessoas que já inclusive encomendam esses carros em Quari. Foi essas pessoas que foram presas e responderão por receptação e uso de documento falso. A operação foi realizada na segunda e terça-feira da semana passada por conta do aumento de roubos e furtos de carros em Manaus. Cinco pessoas foram presas por receptação e uso de documento falso. Os carros chegaram na manhã desta segunda-feira aqui na capital. Eles foram encaminhados à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos para vistorias e em seguida serão devolvidos aos donos. Hoje foi o primeiro dia de aula para alunos de algumas escolas particulares e foi tranquilo ao contrário do que muitos pais esperavam. Segunda-feira. Dia de acordar cedo e retomar a rotina. Nas portas das escolas, o entre-sai de pais e alunos mostra bem o início do ano letivo. Antônio trouxe a filha cedo para o colégio, mas parece que a Amanda nem acordou direito. Estava em casa, descansando, brincando. Agora não, agora é para valer, né, Amanda? Todo fôlego. Acordei seis horas da manhã. A Camila entrou em uma nova fase escolar. Agora algumas brincadeiras vão ter que ser deixadas de lado. Saiu do ano escolar de maternal, alfabetização e agora está começando o primeiro ano super feliz. Eu estou... eu não sei, eu estou nervosa. Não tem jeito. Nessas horas a ansiedade toma conta mesmo. Mas olha só, hoje ainda deu tempo até de caprichar no penteado. Ela está ansiosa, já tem uma semana querendo voltar para a escola e hoje acordou cedo, quis se arrumar, foi rápida, super ansiosa. Ela e a mãe. Para muitas crianças, o primeiro dia de aula e a transição do ensino infantil para o fundamental são momentos marcantes porque representam um corte no cordão umbilical e marcam o início da independência. Nesta escola, na zona centro-sul, o retorno das aulas para os alunos veteranos é mais cedo. A instituição percebeu que assim, a interação com a chegada dos alunos novatos fica melhor. Com uns dois anos, nós começamos a receber primeiro os nossos alunos veteranos para que eles se sintam prestigiados, festejados nesse retorno. E aí depois que eles fizeram readaptação, é que nós começamos a receber os alunos novos. E por aqui os professores começaram os trabalhos de forma diferente. As fantasias ajudam, especialmente para as crianças menores. Isso torna o primeiro dia menos difícil. Está sendo muito bom, muito bom mesmo. Eu espero assim que eu procuro dar o melhor de mim para elas, né, que elas venham a gostar no início do ano. Esta psicóloga explica que a participação dos pais nesse período de adaptação é importante. É muito difícil para os pais também entenderem que, naquele momento, a criança precisa dar esse passo de independência, de autonomia. Então é importante reforçar, inclusive, essa autonomia dela. Reconhecer, elogiar, dizer, olha, muito bem, né, fiquei feliz, né, porque você conseguiu. Pois é, cada criança reage diferente quando se depara com alguma experiência nova. Mas uma coisa é certa, do primeiro dia de aula, ninguém esquece. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 18 e 15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho